13. Ação em massa. Realize ações massivas. A maioria das pessoas estimem corretamente a quantidade de esforço necessária para alcançar os resultados esperados. Quando se trata de começar a trabalhar, nunca pense em termos equilibrados, mas em termos massivos. No caso de agir, mais é melhor do que menos. O que quer que você considere necessário para alcançar algo, faça mais, muito mais do que apenas o suficiente e obterá resultados que excederão em muito as suas expectativas. Nunca deixe um pseudo-psicanalista vir com seu jargão para convencê-lo de que sua vida precisa de equilíbrio e coanimidade, que você deve parar de se esforçar e começar a viver o momento. Este conselho é dado a você por pessoas que desejam uma vida medíocre para você e não há evidências para apoiar suas palavras. No meu caso, quanto mais trabalho para atingir meus objetivos, melhor me sinto. Em vez disso, quanto menos faço, mais me canso. Quando se trata de obter grandes resultados e ser bem-sucedido, você precisa agir de forma massiva. Não há outro caminho. Adoro ir ao que interesse, quanto mais o faço, melhor. Amo fazer coisas e aposto que você também. Eu amo a satisfação de completar uma tarefa. Sou a pessoa mais feliz quando me torno produtivo e criativo. Fico mil vezes mais feliz quando podo meu jardim do que quando deito no sofá. Se você quer chegar a algum lugar na vida, precisa começar a fazer coisas. Se você quiser viajar, deve encher o tanque de gasolina para acelerar na rodovia. Se você quer construir uma casa, precisa cravar pregos e espalhar o concreto. Se você quiser ganhar na loteria, terá que comprar um bilhete. Para obter resultados, você deve agir. A quantidade de sucesso é limitada à quantidade de ação. Fique longe de pessoas que o aconselham a ir com calma e trabalhar menos. Você pode relaxar no momento em que chegar ao lugar onde deseja estar, no momento em que se dedicar a fazer as coisas em grande quantidade. Ao longo da minha vida, tomei medidas maciças com tanta consistência que até hoje posso dizer que isso se tornou um estilo de vida. Eu sou um maníaco? Acho que não e posso dizer que tenho uma vida muito superior à de toda a minha árvore genealógica. Você acha que alguém pode ser eleito presidente dos Estados Unidos sem ter agido de forma massiva? Você acha que Tiger Woods não agiu em massa para se tornar o melhor jogador de golfe do mundo? O Sr. Woods pratica mais do que ninguém e por isso e com sua dedicação atingiu um nível de jogo absolutamente superior aos demais. Para ser eleito presidente em sua área profissional, você precisa ser desequilibrado, estar totalmente focado, dedicado e agir de forma massiva. 4 tipos de ação na vida, você nunca pode fazer o suficiente. Fazer muito livrará de problemas. Na verdade, agir é a saída para problemas. A única ação que pode causar problemas é precisamente não fazer muitas coisas. Muitas pessoas dizem que existem 3 tipos de ações, 1 a ação correta, 2 a ação errada. 3, falta de ação, que sempre resultará em nada. No meu mundo existe um quarto tipo de ação, 4 ação em massa. É aqui que eu moro, sem dúvida. O quarto tipo de ação, ação em massa, é a ferramenta mais útil que tenho na vida. Graças a ela, alcancei mais sucesso do que qualquer outra coisa. Quando alguém me pergunta o que foi um divisor de águas em minha vida, respondo que é uma ação massiva. Mesmo quando não tenho certeza do que estou fazendo, faço muito disso. Se eu quiser obter um empréstimo para comprar um imóvel, vou a 3 ou 4 credores. Quando compro um imóvel, faço ofertas anteriores por outro terreno. Quando eu faço uma festa, eu convido muitas pessoas e então as lembro do meu convite. Assim que termino os convites, ligo para eles até ter certeza de que terei convidados o suficiente para garantir que seja uma ótima festa. Não gosto de festas pequenas, gosto de festas grandes e barulhentas, cheias de gente. Prefiro que sobrem. Alguns anos atrás eu dei uma festa onde eu precisava 2.500 copos para meus convidados. Isso é sinal de uma grande festa. Ele nem conhecia metade das pessoas que estavam lá. Você já ouviu o ditado, jogue a casa pela janela? Jogar tudo fora. Ação massiva igual mais problemas conheço centenas de vendedores que fazem algumas ligações, enviam alguns e-mails e depois reservam um tempo para comprar café e conversar com os colegas sobre as últimas notícias. Então, eles se sentam um ao lado do outro e começam a falar sobre como os negócios estão indo muito devagar e as coisas não saem do jeito que eles esperavam. Se você soubesse usar o telefone como eu, saberia que não funciona. O que funciona é a pessoa que fala por ela. Nunca me sentei para fazer um telefonema. Nunca. Quando me sento para usar o telefone, certifico-me de que serei forte o suficiente e fazer tantas ligações que necessariamente conseguirei os resultados que desejo. Quando se trata de conseguir encontros, tome medidas maciças para que sua preocupação não seja mais namorar, mas ter tempo suficiente para chegar a cada um. E sim, a quantidade necessária de ação massiva trará novos problemas. Uma das metas que me proponho toda vez que dou um seminário é vender todos os ingressos para que nenhuma vaga fique vazia. Essa meta sempre cria problemas para minha equipe de vendas, pois eles temem que seus clientes fiquem chateados com eles depois de comprar uma passagem de 800 dólares para chegar a um lugar onde não haverá lugar para sentar. Este é um problema novo. E é muito melhor do que não vender ingressos suficientes. Na ocasião, um dos vendedores me disse que isso não era justo com nossos clientes. Eu falei para ele fazer, para garantir que o lugar estouraria e eu cuidaria do resto. Nunca se preocupe com os problemas que terá ao longo do caminho, se o fizer, não fará nada. Fazer muito nunca será errado, em vez disso, fazer muito pouco sempre o colocará em apuros. Quando se trata de ação, faça muito, muito, sempre mais. Essa é a única coisa que vai garantir resultados. Não fique excessivamente confiante com números pequenos e ações restritas. Controle-se em grande número e numerosas ações. Seja maciço, não passivo. Quando eu era um jovem vendedor, gostava de andar, como dizem, na corda bamba, minha mulher diz que ainda gosto, mas nunca fui passivo. Quando você não é perfeito, a única coisa que resta para você é fazer muito. Na verdade, só então você deixará de acreditar que precisa ser perfeito. Você nunca chegará ao lugar que deseja se estiver satisfeito em arriscar. Quanto mais ações você realizar, mais negócios você terá e melhor começará a fazer. Se você tiver o azar de ser um daqueles caras perfeitamente preparados que parecem tão profissionais, você ainda precisará tomar muitas medidas para atingir altos níveis de produtividade. Dizer má sorte porque ao longo dos anos conheci centenas de vendedores veteranos que, ao longo dos anos, conseguiram dominar o negócio, mas nunca deixaram de ter aquele ar de superioridade sobre os outros, como se já não tivessem o que aprender e mudar. Acordar, é necessária uma ação massiva para conseguir o que deseja. Ninguém nunca vai pagar pelo que você sabe, eles vão pagar pelo que você faz. Produtividade leva à felicidade A maioria das pessoas não consegue o que quer porque não faz o suficiente para consegui-lo. A produtividade deixa as pessoas felizes. Em muitos casos, não importa o que você faça, contanto que faça, decide-te a produzir algo, aslo de maneira masiva e Y serás um ganador. A produtividade conduz-se a a felicidade. Esta é S1 na verdade essencial de qualquer religião, sistema econômico ou grupo étnico. A gente se sente melhor quando é S produtiva Y, me entras mais generem, me jor se sentirã. Eu dinero no ásia a la gente feliz. A produtividade se... Em palavras de o Dr. Michael Dbach, eu ombre nasció para eu trabalho duro. Em vendas, a ação massiva é o recurso que mais efetivamente garante que você aumente seu nível de renda. Se você deseja alcançar X coisas, faça mais do que o necessário para obtê-las em abundância. Dessa forma, seu problema não será mais como conseguir X coisas, mas como administrar sua abundância. Ação massiva igual novos problemas. É assim, e somente assim, que você saberá que você faz o suficiente. Jogue um pedaço de pedra em um lago e observe todas as ondulações que ele produz. Agora, em vez disso, jogue uma pedra grande após a outra e você verá como, em vez de ondas, você produz ondas. Muito em breve, as pessoas virão ver o que você faz. Ao agir de forma massiva, você garante que as coisas mudem, coisas sejam criadas e resultados sejam alcançados. Na área de vendas, a ação massiva é como uma escada para o céu, onde os deuses vão recompensá-lo com troféus e recompensas, garantindo níveis de receita incríveis. No entanto, seus colegas vendedores irão abordá-lo para recomendar que você vá com calma, que aproveite a vida. Ignore-os e considere que seus comentários são um sinal de que você está fazendo a coisa certa. Siga-o adicionando combustível ao fogo Qualquer fogo precisa de lenha para acender, em vendas, o sucesso requer ação. Na verdade, quando uma pessoa lhe diz que você trabalha demais, é porque ela não o faz. Infelizmente, essas pessoas esqueceram seu desejo por uma vida extraordinária. Na melhor das hipóteses, são pessoas medíocres que baniram seus sonhos. Realize ações massivas até que tenha novos problemas, só então você poderá aumentar seu nível de vendas. Não desista até ter mais problemas, como carros, casas ou onde ir nas férias. A regra 10x se você quer ter algo, tome uma atitude maciça, como se precisasse fazer pelo menos 10 vezes o que realmente deveria fazer para consegui-lo. Se você fizer isso, não precisará mais ansiar, desejar, cruzar os dedos ou orar para obtê-lo. O que você quer, e muito mais, virá até você se você fizer o que for preciso. Certa vez, um vendedor me disse que estava tendo um momento de azar. Seus compromissos foram cancelados, um de seus clientes cancelou seu pedido e assim por diante. Eu disse a ele que não era má sorte, mas que ele não estava fazendo o que era necessário. Então sugerei que ela fizesse 10 vezes mais coisas do que fazia, e muito em breve ela ficaria sem tempo para se arrepender de seu suposto infortúnio e, de fato, ficaria grata quando um compromisso fosse cancelado, pois ela teria tempo de fazer algo mais. Se você tomar medidas suficientes e obter resultados, o cancelamento de um compromisso ou o arrependimento de um cliente é um problema menor. Na verdade, você vai gostar, isso lhe dará a oportunidade de se atualizar em outras coisas. Por outro lado, se você tomar muito poucas ações, toda vez que perder um negócio, tentará se justificar alegando azar, porque não terá mais nada para substituí-lo. Se você notar, você presta muita atenção a algo insignificante. Preste atenção à massa para não se tornar passivo. Agir como louco certa vez, um de meus sócios me viu ligar para um cliente 15 vezes em menos de 3 dias sem que ele me ligasse de volta. Eu exagerei? Não acredito. Quando quero que algo seja feito, age para garantir que aconteça. Quando se trata de ir ao que interessa, nunca seja racional faça quantas ações você precisar e enlouqueça. Por exemplo, um fazendeiro deve cultivar muito mais alimentos do que sua família necessita. Assim, em caso de seca, terá o suficiente para alimentá-lo. Um palestrante que deseja que as pessoas o ouçam deve convidar centenas de pessoas para garantir que apenas uma compareça. Se você quiser marcar encontros, ligue para todos os seus amigos e clientes que você teve ao longo de sua carreira. Fale com as pessoas na rua, se necessário. Enlouqueça em termos de ação até que você transforme isso em um hábito, um estilo de vida normal para você. Quando você tiver sucesso, as pessoas não falarão sobre seu comportamento, dirão que sempre souberam que você se sairia bem. Em nenhum momento você terá uma abundância de compromissos, clientes, vendas e resultados. Haja de forma louca em termos de ação e faça o inimaginável para fazer as coisas. Perca sua sanidade e lógica quando se trata de planejar a quantidade de ações que você precisa realizar, faça mais do que o necessário e logo você tornará realidade o que os outros acreditam que só existe em seus sonhos. Inicialmente, a ação massiva resulta em novos problemas, mas logo se transforma em grandes vendas. Capítulo 13 Perguntas de acordo com o autor O que as pessoas geralmente estimam que devem fazer para conseguir o que desejam? Escreva sobre uma ocasião em que você subestimou o quanto esforço seria necessário para fazer algo e o quanto você subestimou. Quais são os quatro tipos de ação? O que uma pessoa experimentará imediatamente após uma ação massiva? O autor sugere que as pessoas nunca conseguem o que desejam. Qual é a regra 10x? Veja bem, quase um pedido de Kanyez. E aí